Vamos para a nossa segunda aula de hoje Jardim 2 Então nessa aula nós vamos trabalhar novamente com a sequência Mas de uma forma muito legal Brincando Jardim 2 Então olha só Aqui a tia Jaca tem esse material Onde nós vamos trabalhar a sequência das cores E também fazer a contagem das peças Em casa vocês também podem fazer uma sequência De cores ou de brinquedos que vocês tenham repetidos Com lápis, com vários objetos Então olha só Aqui nesse material eu tenho a primeira cor Olha só, a cor de baixo é a cor amarela Então eu vou colocar a cor amarela Depois do amarelo eu tenho o azul Então eu vou colocar aqui a cor azul Terceira cor é o vermelho Agora vem novamente a cor azul Depois do azul tem a cor laranja Agora a cor verde Depois da cor verde vem a cor amarela E depois novamente a cor laranja Mais uma vez a cor verde E por último a cor vermelha Vamos fazer mais uma sequência de cores Jardim 2 Agora usando pecinhas de lego Então olha só Eu já criei uma sequência aqui Olha só Azul, verde, vermelho Então agora eu vou começar a fazer novamente essa sequência Qual que é a primeira cor que a tia Jaca colocou aqui? Azul Então eu vou colocar a cor azul Depois da cor azul Qual é a próxima pecinha que vem? A pecinha verde Depois da verde Qual é a pecinha que vem? A pecinha vermelha E agora começando novamente a sequência Depois do vermelho vem qual cor? A cor azul Depois da azul vem a cor verde Depois da cor verde vem a cor vermelha Então olha só Aqui a tia Jaca criou uma sequência Vamos contar quantas pecinhas a tia Jaca usou? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove E eu ainda posso continuar a minha sequência né Jardim 2 Então vocês podem gravar um videozinho de vocês fazendo uma sequência Pode ser uma sequência de brinquedos Por exemplo, utilizando bonecas Duas bonecas, um carrinho Duas bonecas, um carrinho Depois vocês podem fazer a contagem Daí também podem fazer a sequência com lápis de cor Com pecinhas de leve Quem tem em casa Com vários objetos Essa foi a nossa segunda aula de hoje Jardim 2 com um grande beijo E um bom final de semana